Projeto em análise na Câmara obriga as indústrias de alimentos a reduzirem nos seus produtos a quantidade de gordura hidrogenada, que causa diversos problemas de saúde. A reportagem é de Verônica Honório. A maioria dos alimentos industrializados contém gorduras vegetais hidrogenadas. É um ingrediente que aumenta a duração e melhora o sabor dos produtos. Mas eleva também o risco de doenças cardiovasculares para os consumidores. A gente sabe hoje que, por exemplo, o colesterol no sangue, a gordura saturada aumenta muito mais o colesterol no sangue do que o próprio colesterol. As gorduras ruins aumentam muito mais a formação de placa no sangue, nas artérias. E vai entupindo esse vaso sanguíneo, então chega uma hora que não passa sangue por ali e o resultado é um infarto local. Um projeto aprovado pela Comissão de Desenvolvimento da Câmara quer reduzir a quantidade de gordura hidrogenada na fabricação de alimentos. Pela proposta, os alimentos processados devem ter até 5% de gordura hidrogenada do total de gorduras. E óleos e margarinas no máximo 2%. Se aprovada, as indústrias terão um prazo de 5 anos para cumprir as regras. Nós precisamos eliminar da alimentação do brasileiro aqueles elementos nocivos à saúde. Só que nós temos que trabalhar entre o ideal e o possível. Nós temos hoje a gordura vegetal parcialmente hidrogenada que gera danos à saúde. E nós precisamos eliminá-la. Mas eliminá-la hoje de forma imediata não é possível. Esta nutricionista prova a redução da quantidade da gordura hidrogenada nos alimentos industrializados. Mas diz que o ideal é consumir mais produtos naturais. O consumidor hoje tem que tentar aumentar o consumo de alimentos in natura, de alimentos minimamente processados e evitar aqueles que já estão prontos para consumo. Então uma sopa pronta, uma lasanha pronta, uma pizza pronta, aquele congelado que você vai só aquecer no micro-ondas, esse é um alimento que eu devo evitar.